Hoje está aqui a ganhadora da sexta promoção Jornal Populacional e Doce Mania. A ganhadora, a Brisa, ela vai falar pra gente se ficou satisfeita ou não. Boa tarde, Brisa, tudo bem com você? Boa tarde, Doutor, tudo bem? Maravilha, gostou da promoção? Demais, é uma promoção séria e é muito boa porque todo mundo tem que participar. O que você fala para as pessoas fazer para ganhar o prêmio do Jornal Populacional? Eu aconselho todo mundo a entrar no site do Populacional e cadastrar na promoção e aí vocês vão ver o sucesso que é. Então faça como a Brisa, participe, entre no site do Jornal Populacional. A promoção agora é do Jornal Populacional e Betel Mais Supermercado. Entre no site e participe.